Você já ouviu falar da oração Salve Rainha? Sabe o poder que ela tem? A Salve Rainha é uma oração de súplica e devoção à Nossa Senhora, pedindo o seu amparo e intercessão nas horas de angústia e necessidade. É uma poderosa invocação que traz consolo aos corações aflitos e direciona nossas preces ao céu. Ao rezar essa oração, estamos pedindo o olhar misericordioso da Mãe de Deus sobre nossas vidas, para que ela nos guie, nos proteja e interceda por nós junto ao Senhor. Você crê? Então comente, eu creio, e vamos orar juntos. Feche os olhos, se souber repita, se não souber absorva. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, ó Deus, que pela intercessão de Nossa Senhora derramais vossas bênçãos sobre nós, concedei-nos a graça de vivermos em paz, amparados pelo olhar maternal da Virgem Maria. Que possamos sempre encontrar refúgio em seu colo e consolo em suas palavras. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Comente. Amém.